Olá, boa noite. Tenho grande respeito pelo exercício de toda e qualquer profissão, desde que seja exercida com dignidade. Quanto aos carcereiros e carcereiras, por exemplo, louvo e agradeço como cidadão aos milhares deles, que mantém trancafiados elementos que temporariamente não podem e não devem conviver no meio social. Digo isso para lamentar que o governador Alckmin mantenha como secretário da Segurança Pública de São Paulo o senhor Ferreira Pinto, que nada mais é que um carcereiro de luxo, já que teria sido no passado um razoável secretário da administração penitenciária. Mas daí a ser o gestor da segurança pública no Estado, o custo para a sociedade é muito alto. O cargo é de confiança, porém, o tempo é o senhor da razão.